E a instalação de ROM do Samsung J7 Pro, certo? Samsung J7 Pro está apagado, não inicia, está com problema na ROM. Quando você coloca para carregar, não carrega, precisa iniciar. Está aparecendo vários problemas nesse aparelho, certo? J7 Pro. Você vai precisar reinstalar a ROM. Você vai fazer o seguinte, vai segurar o botão de volume menos. E para colocar o aparelho no modo download. Botão de volume menos, botão do meio e botão de ligar. Vai segurar os três. Eu vou parando o vídeo porque eu estou filmando sozinho, certo? E fazendo o vídeo. Vou parar aqui, vou colocar no modo download e vou mostrar como fica. Se lembra, botão de volume menos, botão ROM aqui do meio e botão pau. Seguro os três juntos. Vou fazer aqui. Pronto. Ele vai ficar nessa telinha azul aí. Certo? Agora você clica no botão de volume mais, botão de volume para cima aqui. Mais. Você dá um clique só, botão de volume mais. Pronto. Automaticamente ele já está no modo download. Agora você pega um cabo USB, certo? Deixa eu tirar a mão aqui da câmera e filmar e fazer as coisas sozinho. É horrível. Certo? Vou colocar o cabo USB no seu PC. Cabo USB conectado no PC. Cabo USB. Agora você coloca no seu aparelho. Conecta no seu aparelho. Conectou. Beleza? Agora, feito esse processo aqui, a gente vai para o PC. Você vai precisar de... Eu vou deixar esses três aplicativos aqui. Para que você não... Sofra. Você vai precisar do Odin. Vai precisar do Sanfirm, que é para baixar a ROM oficial. E aqui a ROM que eu extraí. Certo? Aqui a ROM, ela vai vir assim. Você vai clicar com o botão direito. E colocar extrair para... Aí a ROM vai ficar assim, ó. Certo? Você vai precisar só dessa aqui. Beleza. Agora você vai entrar no Sanfirm. Certo? Contro do Sanfirm aqui. Aqui ele, ó. Você entra... Dá... Dois cliques no Sanfirm. Ele vai abrir o aplicativo. Você vai colocar... O número do seu aparelho aqui, ó. Certo? Para ver o número. Você vai em configuração sobre o aparelho. Você vai ver o número do seu aparelho. Certo? O meu J7 Pro está aqui, ó. SMJ730. Aí agora, depois de você colocar o ZTO com a ROM limpa. Certo? Sem... Operadora... Sem ser por operadora da Tina, claro. Da Viva, essas aí. Aí você coloca o ZTO aqui. Caso já fique, já deixe. Coloca o número do seu aparelho. Tem que ser o número do seu aparelho. Aqui. Aí agora você coloca o que... Checar. Update. Checar se existe ROM. Está checando aí, procurando. Ó. Encontrou a ROM, ó. Certo? Vamos lá. Isso aqui, ó. A 7.0. Beleza. Vai aparecer aqui esses complementos. Como vocês estão vendo aqui, ó. Os complementos. Certo? Agora você só faz o download. Faz o download. Vai encher essa barra. E depois mais uma segunda barra para confirmar. Certo? Você vai fazer o download. Eu não vou fazer porque eu já fiz. Você vai só clicar aqui e esperar. Demora um pouco. Quando eu encher essa barra aqui. Essa primeira. E depois tem outra barra para confirmar se a ROM está limpa. Pronto. Feito isso. A ROM vai ficar... Assim, né? Aí você vai extrair para cá. Beleza. Pronto. Terminou. Agora você vai abrir o modinho. Clicou aqui. Clicou aqui. Até aqui, ó. Você vai abrir esse azulzinho. ODI. Eu já abri. Aqui, ó. ODI. Certo? Esse AP aqui foi o que já puxei da ROM. Certo? É porque é mais pesado. Essa daqui demora mais ou menos uns 5 minutos para puxar. Você vai fazer o seguinte. Se o seu estiver assim, ó. Certo? É porque está conectado. Igual o meu aqui, ó. Conectado. Se eu retirar o cabo, isso aqui some. Certo? Agora você vem aqui em BL. Ó. BL. Aqui é dentro da ROM. A ROM vai aparecer assim, ó. Por partes. Ó. Deixa eu colocar aqui em Downloads para não ficar dúvida. Então aqui é a ROM. Ó. BL. Você clica em BL. Dá um abrir. Eu deixei esses aqui porque são mais rápidos de fazer. CP. Ó. Você clica em CP. Dá um abrir. CSC aqui, ó. CSC. Você clica em CSC aqui. E dá um abrir. É muito fácil. Cada cicla tem lá dentro da ROM. Não tem como errar. Aguarda. Veio. Como vocês estão vendo aí. Veio. Agora você use data. Clica aqui. Você coloca isso aqui, ó. A ROM. Beleza. Abre. Lembrando o AP é o mais pesado. Por isso que eu já tinha puxado. Certo? Demora em torno de 5 minutos mais ou menos para vir. Porque a ROM completa. Esses outros aqui é só detalhes. É mais rápido. Pronto. Feito isso aqui, ó. Que sua ROM está toda instaladinha aqui completa no aplicativo ODIM. Você dá ação no start. Ó. Vai procurar ali, ó. Deu falha. Certo? Se der falha, como meu Deus aqui, ó. Pode ser o programa. Certo? Pode ser o programa. Ou pode ser a ROM. Mas provavelmente é o programa ODIM. Olha a minha versão aí, ó. Certo? Versão 3.13. Beleza. Deu erro. Eu vou baixar a versão 3.12. Tem que colocar no modo download novamente o aparelho. E fazer o mesmo processo aqui, ó. Deixa eu parar aqui. Vou dar um... Vou fechar esse daqui, ó. Deixar que não deu certo. Beleza. Foi até bom ter dado esse erro. Porque aqui a gente pode... A nova pasta aqui, ó. Aqui o ODIM. Aqui, ó. Versão 3.12. Clica aqui. Abra o aplicativo. Já está conectado ali, ó. Eu vou iniciar o aparelho aqui. Para poder colocar no modo download. Porque se você for tentar instalar assim, vai dar erro. Para reiniciar, você segura o botão de ligar mais o botão de volume menos. Segura em torno de uns 8 segundos, ó. Ele vai reiniciar. Agora eu coloco no modo download segurando o botão de ligar, o botão de volume menos e o botão do meio. Os 3 segundos. Colocar. Pronto. Pronto. Quando ele chegar nessa tela aqui, você dá um toque no botão de volume mais. Modo download. Conectou e aqui falou, ó. Certo. Adicionado. Adicionado, removido, adicionado. Agora eu vou puxar essas partes. Fazer o mesmo procedimento e depois dar um start. Volto já. Guarda aí. Ó. Como esse eu digo que é a versão 3.12, você não usa o MSC, tá vendo? Ele é bloqueado. Não tem problema algum, certo? Não tem problema algum. Você faz o seguinte, eu já coloquei os 3 mais lento, vou colocar os 3 mais rápido, desculpa. Vou abrir aqui o AP, ó. Você vai ver que tem o ROM aqui, ó. ROM e ZT, a gente não vai usar, certo? A maioria das vezes, por conta do aplicativo, da versão, você não usa esse ROM. Usa só esses 4 aqui, assim. Agora eu vou colocar o AP, que é o mais pesado, e vou dar uma pausazinha, porque demora pra puxar. Certo? Quando tiver aqui, vou só dar um start e fazer a instalação. Aguarda. Pronto. Voltei aqui, ó. Você tá vendo que a gente não vai usar o MS, certo? Já está os aplicativos aqui, tudo no ponto de instalar. Tudo direitinho aqui. Aqui foi o SunFirme, que eu fiz a ROM. Posso fechar. Aqui eu baixei a ROM. Posso fechar esse aqui. Pronto. Estou só com o Odin versão 3.12. Agora é só o downstart. Aqui. E aí, você vai. E aí, você vai.